Olá amigos do YouTube e gente inscreva-se no canal tenha aquele likezinho amigo e eu agradeço pois é gente vou fazer o teste de velocidade da velocidade mínima e máxima tá o vídeo não ficar muito longo vamos lá é então aqui é um mundial de 150 watts tá não é o de 140 não 150 watts então vamos ver por incrível que pareça ele faz mais barulho que o arno e menos vento pelo menos eu não pus um lado a lado mas já dá para ver que faz menos vento aí você sente menos vento né então e o de 140 watts que deveria ser mais fraco que ele por incrível que pareça faz mais vento mas vamos ver a mínima dele como é que se comporta a gente 23.4 gente fazendo nove decibéis a mais que o arno que costuma fazer 28 29 aí está de brincadeira gente vocês estão entendendo a situação ele faz nove decibéis a mais de barulho que o arno e não faz quase nada de vento você tá de brincadeira vai vamos lá né então vamos para o arno mínima e ver a máxima dele que dá de 43 a 45 por aí né agora vamos para o próprio arno ver a máxima dele que da de 43 a 45 agora é a hora que eu tenho até que segurar a câmera e o tripé porque realmente o vento dele não é brincadeira tá vamos lá então vou segurar a câmera aqui pois é 3 anos de uso e ele perde velocidade é simples assim defeitos acontecem gente acontece pessoal fala pô mas meu arno quebrou mas meu arno não sei o que é meu mundo quebrou também um monte de mundo eu vou fazer o que o arno também quebrou todo ventilador quebra vem com defeito mas o arno ainda é o melhor na minha opinião é sempre bom lembrar que eu não sou especialista gente vou considerar 45 ainda vou dar essa vantagem com esse daqui que ele passou não vou considerar 45 que chegar a 30 eu vou admirar que não faz vento nenhum vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá de brincadeira né gente é muito pouco vento tá é muito pouco vento com motor de 140 watts é muito pouco vento menos mesmo 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 tá é 29.9 quilômetros contra 45 quilômetros do outro e fazendo um decibel a mais ainda na máxima você tá de brincadeira gente 9 decibéis na mínima a mais para fazer menos vento que o arno gente tudo bem tem um volume maior de ar e blá blá mas se eu fico na frente dos dois o arno eu sinto vento me refresca esse daqui parece que o negócio tá tá desligando parece que sabe mas né provavelmente você vai gostar mas eu não gostei né mas eu vou fazer mais testes com ele vamos ver o que vai dar então é isso aí amigos espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais eu agradeço de uma olhadinha na playlist ventiladores do canal mais de 500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês é isso aí amigos e até mais